Música Bom dia oficialmente, olha só quem está aqui Bom dia, gente quem acompanhou já duas sagas de Nova York aqui com a Lari, lembra? Não, quem acompanhou as nossas sagas aqui em Nova York né, a gente se conheceu dois anos atrás gente Passou uma temporada com ela e aí agora são os meus últimos dias Ai sim, mas já já a gente vai encontrar a gente É verdade Música A gente está aqui no metrô, a gente vai do Central Park fazer um piquenique A gente vai gravar até um vídeo para o canal da Lari, porque quem não lembra, a Lari tem um canal E gente, a Lari, ela não para em casa, se vocês acham que eu não paro em casa, essa mulher viaja muito mais que eu Dá uns updates da sua vida, você morava num AP, eu lembro que eu até fiz um tour pelo AP da Lari o primeiro Depois do outro, eu já estou agora no novo, mas esse vai ser permanente Porque esse gente, a Lari comprou, mas é lindo Até agora eu só mudei, mas nem comecei a decorar nem nada, falando com a Fran Porque eu estava assistindo os vídeos dela, o departamento foi inspirada, mas no último tempo eu não parei em casa, mas vou decorar Música Música Uma coisa que eu amo quando eu venho para Nova York com a Lari, é porque eu só sigo ela, ela faz tudo Ela sabe onde parar, onde pegar o metrô, onde fazer isso As vezes eu me perco, tipo assim, quando eu me distraio no metrô e quando eu percebo, eu já passei 5, 6 estações Mas deixa o meu bem Música 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 Vamos pedir um Starbucks, e esse Starbucks, ele é pick up, então você tem que comprar pelo celular, pedir, e aí você só pega aqui, sabe Música 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 Ó, o cara vai fazer um take para o meu vlog Say hi to Brazil Hi Brazil Thanks Pedimos, aqui ó, estamos com o nosso cafezinho A Lari sempre pede um chazinho gelado, né amiga De sempre, de anos É, e você sabe que eu não gosto do café daqui, eu acho que o café daqui, não sei, eu acho que no Brasil é muito melhor o café Hum, mas muita gente fala É, né Aí o que eu gosto daqui é o matcha Música Música A gente tá procurando um lugar para gravar aqui, só que tá molhado Só que tá muito lindo aqui E a gente tá com medo de sair do nada uma água aqui, pra cair na gente Achamos um lugar, vamos gravar aqui E aí depois vocês veem no canal da Lari esse vídeo Música 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 Comemos né amiga, gravamos, comemos Ai gente, que vibezinha E agora a gente vai na Times Square, né amiga A gente vai comprar o ingresso pro musical hoje, né Música 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 Gente, a gente vai almoçar Todo dia a Lari pergunta o que eu quero comer, eu nunca sei E ela leva eu no lugar assim, magnífico Então eu confio em você Leva eu Hoje eu tô meio sem ideias, mas eu não vou decepcionar, calma Não, não vai, né Música 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 Mas enfim, amiga, conta pro pessoal onde que decidimos vir, então Tem um restaurante que chama La Venue, que é um dos meus restaurantes preferidos de Paris E aí há uns dois ou três anos abriu aqui em Nova York também E eu e a Fran, a gente já foi juntos, juntas nos de Paris E nós estamos de amanhã, Deus do céu, eu tô com muita fome Música Música Chegamos aqui no restaurante La Venue foi no banheiro Lindo gente, uma vibe bem assim Uma vibe bem plé inserida Sério, no Brasil, fazer uma detox em restaurante, viu Todo dia restaurante, restaurante, restaurante Olha a nossa comidinha Franguinho Batatinha E agora vamos pegar um bus para voltar para o OP de La Venue Gente, eu amo pegar ônibus na cidade Eu nunca peguei ônibus aqui, amiga Novidade A Lida, chegando no Rossi Ai, amei, olha o nosso ônibus Música Música Gostei desse bus porque ele tem cabinho para carregar o celular, gente Achei chique, amiga Cabinho para carregar Música Lari tá sem lugar Que ela me deu o lugar dela Olha a sapatinha Deu certo Yesss Vamos lá Música Agora rolê sozinha Agora sou eu e vocês aqui A Lari ficou numa ligação E eu tô indo aproveitar Porque o meu voo é amanhã Então eu queria muito comprar já Um computador novo Eu sou velha Eu não sei assim se você é a pessoa que fica só no celular Mas eu amo trabalhar no computador E aí eu já tô precisando de um novo Então bora Eu vi aqui que tem uma Apple Há 30 minutos daqui E eu tô indo então Explorar Uma vantagem aqui em Nova York É que a gente anda muito, muito mesmo Então Isso que eu fico assim Caraca, ainda bem Porque eu já estou com as coisas pesadas de acordar para comer Quando eu caminho Música Tô aqui na Apple Escolhendo Acho que eu acabei gostando desse Porque ele é o menorzinho Sabe E aí Editar umas coisas E tudo mais Tô pensando Aqui não precisa de dar para o vendedor Gente Comprei Caraca Toda vez que eu compro um eletrônico Fico muito feliz Sabia E aí tipo Quando meus primeiros Ah Thank you so much Meus primeiros salários De YouTube Internet Sempre foram gastando por equipamento Então tipo Demorei muito tempo Para fazer grana mesmo Porque eu investia muito E mesmo assim nos dias de hoje A gente tem que continuar investindo Comprei um notebook novo A gente tem que assim Investir E sempre estar melhorando as coisas E aí eu vou editar algumas coisas Sabe No notebook Porque eu acho muito ruim De editar no celular Estou Desde o Japão Viciada em matcha Matcha Não sei quem é que fala Tô viciada Agora bora Voltar Que tenho que me arrumar Para o musical Eu vou conhecer hoje uma amiga da lá Eu amo Gente Conhecer gente nova E voltei para P Gente Agora eu vou mostrar para vocês Uma das comprinhas Que eu fiz aqui em Nova York Vou abrir aqui Inclusive Que tem uma sacola Que eu fiz uma encomenda de look Que é feito à mão E vou abrir aqui com vocês Espera aí Bom Vamos começar com a primeira lojinha A lojinha se chama Café Forgot Que tem aqui em Nova York Forgot Tem várias coisas super cool Inclusive tem a marca Gente Da Chris Tem muito nome Calma Vou abrir aqui com vocês E aí eu até postei nos stories Se vocês ainda não me seguem no Instagram Eu me seguem lá Para vocês acompanharem as coisas Tempo real Mas eu postei um look rosa E aí ninguém aprovou o look É porque eu vejo que a maioria de vocês gosta de umas coisas mais básicas E aquele look realmente ele era muito grandão Mas vamos aqui ó Vou abrir para vocês Porque eu até falei para vocês nos stories Que eu comprei um look branquinho Olhem isso Comprei essa saia Marca aqui ó Tipo assim Que movimento Eu achei ela tudo Tudo, tudo Eu amo essa coisa Das fitinhas assim Caídas E aí gente O que eu falei para vocês da marca É essa marca aqui ó É que é da Christine Mallison E gente Ela é aqui de Nova York Super hypada essa marca Várias pessoas Até os Blackpink já usaram essa marca Ó Tá vendo que é um off-white Gente Fica tão bonito no corpo Tão bonito Eu gosto gente Porque esses corsets Deixam com uma cintura E aí marca o peito Assim ó Deixa o peito assim ó Eu amo, amo E aí o que eu gosto também de portei Que você consegue usar aqui ó A parte de trás ó Tá vendo Aí vem até ó O que eu gosto ó Vem até com fitinha extra Então só que daí Eu entrei em contato com essa mulher E falei assim Olha eu quero muito esse look Que é um look que ela postou no Instagram dela E aí ela fez gente correndo Desde o dia que eu cheguei Ela fez correndo para mim Entregou agora Eu vou abrir com vocês Para a gente ver se realmente é bonito Olha eu encomendei Ah isso daqui gente Será que é bonito? Será, será, será Vou mostrar para vocês Só em viver a mão aqui no YouTube Mas assim Eu vou usar uma ocasião Muito e muito especial Gente Que escândalo Vamos começar Com o corset Tá vendo o que ele é? Ele tem lilás Ele tem rosinha Lantejolas Gente eu tô em choque Olha aqui ó Aqui atrás ó E veio com uma fita rosa Que eu posso trocar Eu comprei também Encomendei a saia Gente Que coisa mais linda E agora eu entendi Por que demora tanto Olha só Aqui ó Até as perolazinhas aqui ó Bordadas Tão vendo gente aqui Gente isso daqui é uma obra de arte Aí eu dei uma passada Urban Outfitters E eu comprei Esse bicho Gente eu achei ele a coisa Mais linda do mundo Ele também ó Vocês estão vendo que tá Tão muita coisa aqui nos Estados Unidos Assim ó Com as fitinhas aqui ó Caído Com esse caimento Comprei uma calça de moletom Que não tem erro Olha só Super gostosinha Ela tava numa sensação Mais de usar em casa Mas é que eu amo Ficar em casa né Tá certo que eu não tô Ficando em casa E aí Comprei também Um jeans Esse jeans aqui Que ele fica assim Bem no quadril Sabe E eu amo 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 Largão Assim Comprei uma saia longa E essa saia gente Até que eu senti Que ela é bem sereia Sabia Tipo Ela fica meio larguinha Até o joelho ali E fica Meio justa Quer dizer Até o joelho Sabe A partir da cintura Até o joelho E aí Comprei Dois croppedzinhos Aqui ó Na lua também Que foi mostrar Tipo Gente eu tô muito Nessa vibe De rendinha De lacinho Essa preta aqui ó E aí Só vou achar mais um acessório Que eu queria mostrar pra vocês Aqui ó Comprei Esse negocinho aqui Tipo um rolinho Que você coloca bem aqui No comecinho da franja Pra gente Que quer deixar aqui Mais volumoso Sabe E aí eu comprei também O acessório de cabelo Que são Esses lacinhos assim ó Que é a grampinha ó E até agora foram essas Essas compras Mas depois eu provo com vocês Que a gente vai no musical E aí eu vou abrir o computador Com vocês também Mas então vamos lá Vou pôr um blazer E aí a gente vai no musical E vamos de musical Eu não vou poder filmar pra vocês Mas depois eu conto pra vocês Como é que foi Saímos do musical Meninas O que vocês acharam No musical É muito fofo Vocês que sempre Vem assistir Qual que é a nota Assim Tipo é meio que A vibe Do Broadway Então é o musical Mais moderno Não é fantasia Não é Mas muito legal É história É uma produção Menos incrementada No sentido de tipo assim É De dança De cenário Mas é muito tocante É muito tocante Muito tocante Gente Como é que é o nome Vocês sabem Kimberly Akimbo Aí indicação Achei bem fofo também Eu chorei Lá em também Não Eu sofria E a Times Square Agora de noite Linda como sempre Mas lotada Deem oi pro meu vlog Olha só Vamos tirar foto Gente O pessoal sempre pergunta Se eu e a Lari Somos gêneros Até os gringos Até os gringos Fala twins Tipo Só que Eu não acho amiga Só acho o olhinho Assim Uma coisinha Quais Comenta de 0 a 10 Quantos somos parecidas Você acha Gente parecida Eu acho Eu não acho Mas eu consigo ver De outras pessoas E agora Ficam perguntar Da mesma coisa Eu acho que primas Assim Tem um lugar de primas É Bom dia Gente Ontem eu não filmei mais Pra vocês Desde o musical Ares tá aqui Bom dia Porque a gente gravou um vídeo Dando conselhos Pra vocês Ficou muito bom Gente A gente viu tanto Foi uma hora Praticamente gravando Aquele vídeo Hoje Lari Arranjou mais um rolê Que eu amo muito Coisinhas legais Hoje a gente vai para um spa Fazer uma facial Conta pra gente Lari Aonde que a gente vai A gente vai Na Kodali Que é o meu spa preferido Aqui em Nova York Eles têm produtos de pele Também que eu amo muito Que eu uso há muitos anos Você já fez facial no Brasil Ou não? Eu já Eu acho Eu acho um pouco diferente É Isso que eu pergunto Porque aqui é mais focada Tipo assim Menos talvez na parte mecânica Na distração Cravinha e tal E mais na questão Saúde da pele Produtos Cuidado E eu vou filmar pra vocês Um pouquinho Então vamos lá Estamos no Starbucks Aqui Nossa parada de sempre Gente uma coisa Nessa viagem Eu e a Lari A gente sempre tem dívida Uma com a outra Então uma hora Uma paga uma coisa Cara E aí a outra fica pagando Se fez sonho da outra Até Agora eu que tô com dívida Com a Fran E eu tô muito incomodada Então tudo que a gente entra Eu falo lá comigo Deixa que eu pago E aí a gente vai lotando Como hoje é meu último dia Hoje eu vou me permitir Comer pro ação Chegamos aqui na Kodali E gente Eu não sei literalmente O que eu vou fazer com a minha cara Eu sei que ela me perguntou Se eu não fiz nenhum procedimento No rosto Porque não podia fazer Sabe Tinha Botox Alguma coisa Eu falei que não Tipo nos últimos Um mês Gente eu quero essa pele De milhões De milhões Olha que fofo Aqui ó Falei banheiro Vou mostrar pra vocês lá Como é que é Olha que delícia Onde eu vou fazer ó Ouçam a musiquinha Vou fazer aqui Aqui tem onde pôr a roupa Sabe E aí eu já vou Acho que entrar aqui embaixo Da cobertinha ó Aqui tem onde pôr a roupa Gente, terminei. Nossa, olhem a minha pele, juro. A mulher fez massagem até aqui no meu ombro, fez no meu braço, fez na minha mão. Ela acabou tirando os cravinhos, fazendo uma limpeza. Juro, eu tô assim. Ela fez massagem no meu pé, gente. Sério, que delícia. Só que eu acabei de lavar o cabelo, não sei o que eu vou fazer, vou ter que lavar de novo. Saímos da Cadali, juro. Olha essas peles. Brilhando. Brilhando. Enfim, gente, ganhamos mimos. Um beijo pro César, amigo da Lari, que é, né, o diretor de marketing. Ele é, na verdade, eu não sei exatamente, mas ele é responsável pela coisa ali da América do Norte. Beijo, César. A mente conhecer. Enfim, gente, agora a gente vai no correio que eu tenho que mandar um kit de makes pra uma pessoa. E aí é porque aqui nos Estados Unidos é mais fácil mandar daqui do que mandar do Brasil. E aí a gente vai fazer mais coisinhas. Gente, olha que legal. Eu tô mandando kit de make pra aquele meu amigo Hector, maquiador. E eu nunca tinha vindo um correio dos Estados Unidos. A Lari me falou que é bem fácil eu mandar as coisas aqui. Bem fácil. Na próxima vez, tem várias influencers aqui dos Estados Unidos que eu quero mandar. Eu vou trazer um monte pra mandar, assim, sabe? Porque mandando do Brasil, a gente sempre é taxado aqui, sabia? É muito difícil mandar do Brasil e é muito caro. Olha, gente, os valores de frete. Tem até internacional aqui, ó. Pra quem tem curiosidade pra saber do correio daqui. Estamos indo pra uma loja que a Lari me indicou, outras pessoas me indicaram, mas eu tô me ligando novamente. Chama Dover Street Market. E super cool, eu quero muito ver. E, gente, olha só. Ontem eu e Lari fomos com a graça sobre o paparazzi. A gente já tinha sido com a graça em 2021, mas dessa vez tá tão engraçado porque a Lari na aula faz uma cara, tipo assim... Parece que eu tô revoltada, olhando pra alguém com uma cara ruim. E a gente tava, tipo, provavelmente era uma conversa rindo. Mas, gente, meu rosto. Mas achei chique, sabe? Mas hoje a gente tá andando. Sorrindo, gente, porque vai que... É muito engraçado. A gente não viu. A gente não viu nada. Se tiver alguém pra mandar, a gente vai mandar pra mim. Exato. Mas olha aí a foto, gente. E o vídeo, né? Que engraçado. Ai, gente, a loja tá fechada hoje. Tá em construção. Gente, daqui a pouco eu estou indo pro aeroporto. Mas estou fazendo umas comprinhas. Depois eu mostro pra vocês melhor. Na Zara. Eu acho a Zara daqui muito, muito estilosa. E a viciada em maquiagem está na Ulta Beauty agora. Que tem várias marcas diferentes. Tá, que tem na... Pra você porrar. Mas tô aqui olhando. Amo olhar maquiagem, gente. Olha, que coisa mais linda. Gente, tô quase indo pro aeroporto. Mas antes vou abrir aqui meu notch. Pra ter certeza, nem vai dar tempo de mexer aqui direito. Mas só pra ter certeza que tá funcionando. Porque ele falou que a água não funciona e tem até 14 dias pra trocar. No caso, eu tenho que ir embora daqui poucas horas. E eu e o Larry vamos jantar. Pra fechar a nossa viagem com chave de ouro. Eu comprei capinha dessa vez, sabe por quê? O raio-x do avião do lado dos aeroportos. O povo sempre pega um notebook e joga assim, sabe? Eu comprei dessa vez capinha pra cuidar bem desse computador. Meu Deus do céu. Ele é mais leve. Gostei disso já. Porque eu tava meio que pra não usar o notebook pro meu homem pesado. Ai, que lindo. Gente, que coisa mais linda. Amo coisas novas. Caraca, olha aqui o quadradinho, ó. O adaptador. O cabo. Olha assim. Vamos ver aqui se tá funcionando, se tá tudo certo. Ai, gente, ó. Vem com... Que lindo. Vem aqui. Papelzinho. Delícia. Satisfatório. Vamos aqui, ó. Trocar já a capinha, gente. Já pra proteger. Olha, gente. Acho que tá funcionando. Acho que tá tudo certo. Se tá funcionando, acho que vai funcionar. Vai dar tudo certo. É isso, gente. É isso. Vou tomar banho. E terminar a mala. Gente, tô indo pro aeroporto. Mas eu e o Larry... A gente vem no Mickey. Que é a Lara que tinha reserva. Tem que fazer muito tempo antes, né, amiga? E ela tinha pra hoje. E, gente, é a melhor massa que eu já comi na minha vida. Juro. Enfim, raspamos os pratinhos, amiga. Nossa, tava muito bom. Esse restaurante é, tipo, muito lindo. Muito, muito, muito. Ai, gente. Eu dei me despedir dessa pessoa. Tchau, amiga. Sim, ci amo. Tchau, amiga.